Eu estou conversando agora com a empresária Michelle Coten e a gente está mostrando uma loja que ela acabou de inaugurar em São Paulo, aqui no bairro de Moema, que é a Casa Interiores, que é uma boutique de decoração onde você chega e tem absolutamente tudo. De pisa, metais, móveis, iluminação, tudo que vocês quiserem. E a Michelle agora vai contar para a gente por que você escolheu essa rua tão bacana, que é uma rua, nós estamos na Macuco, em Moema, é uma rua importante, mas vocês têm bastante estacionamento, que é uma coisa que pega muito em São Paulo, né? Realmente. A gente pesquisou muito antes de chegar até Moema. E Moema ficou assim, é um bairro de fácil acesso e que tem uma certa elegância no ar. Você tem ótimos restaurantes, um comércio muito rico e as casas aqui têm um quê assim antigo, aconchegante, que isso que era o que eu queria passar. Quero que a pessoa entre aqui e queira ficar. Porque fazer decoração de A a Z toma tempo. Então tem que estar num lugar confortável, aconchegante, que é o nosso critério de escolha. Por isso a gente veio a Moema. Aqui a gente tem uma loja que tem estacionamento próprio e também a gente tem convênio com estacionamento próximo da loja. Então é um facilitador hoje. Porque a gente sabe de ruas extremamente movimentadas que pra gente conseguir uma vaga pra estacionar é super difícil. Então aqui a gente achou assim o ponto certo. E ficamos bem contentes com o resultado final. E fora assim que o prédio que ela está, né? É um prédio que ficou assim super elegante. Eles fizeram uma decoração muito bacana, muito bonito. E tá assim super charmoso o local. É gostoso de vir aqui. E a gente vai entrando aqui na loja e a gente percebe assim. Ela fez uma mistura muito grande. Tem uma mistura de elementos, a parte de teto. Você trabalhou diferente do piso, né? Eles se conversam, mas é... Enfim, você fez uma mistura grande. Apesar de você ter madeira embaixo, que não é madeira, né? É o laminado. É o laminado, né? Mas assim, é igualzinho. Engraçada essa história desse laminado, né? Você olha nele, é uma madeira, não é? É uma madeira. A ideia de colocar o laminado foi exatamente pelo aconchego, de ter a madeira e a praticidade. A Casa Interiores reuniu em um só espaço uma gama de grandes marcas com produtos de altíssima qualidade nos segmentos de iluminação, papéis de parede, louças, metais, revestimentos de piso e parede, sempre sob o olhar atento de profissionais especializados. E a loja está aqui recheada de coisas bonitas, né? E a Michelle, ela fez a inauguração da loja, né? Há uns dias atrás, e teve um evento importante, que daqui a pouco vocês vão ver imagem, né? Entendeu? E nessa decoração da loja, você acabou fazendo, né? Também uma obra de arte logo na entrada, né? É, na inauguração a gente quis fazer uma coisa diferente. Mostrar arte. Na loja, nós vamos fazer sempre uma mini galeria, deixar expostos e trazer aqui artistas novos. Então, no dia da inauguração, a gente trouxe um artista, um grafiteiro, Ricardo Tatu, que é um grande amigo nosso, e ele veio até a loja para desenvolver uma arte no local durante o evento. Então, todo mundo vê o processo de criação e de arte. Então, foi bem interessante, teve uma troca de conhecimento muito legal entre arquiteto, artista, foi muito joia. E ele, o Ricardo, deixou as obras dele aqui, vai ficar expostas durante um período, para o outro artista entrar com outras obras. E notamos que essa arte tem que estar presente aqui, porque o processo de desenvolvimento de um projeto, de decoração, engloba tudo, a arte também. Então, assim, fica mais próximo da pessoa observar isso. Então, por isso, ter essa opção de também uma mini galeria dentro da loja. E essa obra de arte na parede aí, né? Tá linda, né? Ficou lindo, ficou um trabalho, assim, fantástico. Essa aí também vai mudar também, mensalmente? A cada dois meses vai mudar? Não, essa não, essa não muda. Ah, tá lindo. Essa vai ficar aqui, a pioneira, a que deu entrada a tudo. E assim, sabe, deu um charme especial ao local, né? Então, você entra e já percebe, é um lugar que está ligado à arte, à beleza, não é? Exatamente. A decoração como um todo. Então, assim, realmente é um espaço para vir e ficar, né? Fora o café maravilhoso que tem aqui e tudo mais, e os produtos lindos que a loja tem para oferecer, né? Exatamente. O café maravilhoso que tem aqui e tudo mais, né? O café maravilhoso que tem aqui e tudo mais, né? Nossas casas são pequenos spas, onde cada objeto tem um papel terapêutico que nos afeta diretamente e diariamente. Pensando nisso, a Zendesign dedica um grande cuidado na concepção de suas coleções, fruto do talento do premiado designer Kleber Luiz. Profissional renomado na área, Kleber recebeu o primeiro lugar e menção honrosa pelo Museu da Casa Brasileira em 2006, além de ser a mente criativa por trás de inúmeros objetos que se tornaram referência no mundo do design e da decoração. A Mantra tem representação em todas as capitais do Brasil e seus produtos estão disponíveis nas principais lojas de iluminação do país. Com mais de mil referências catalogadas, os produtos são lançados anualmente possibilitando aos seus clientes a oportunidade de oferecer produtos de alta qualidade e inovadores para os mais diferentes projetos de decoração. Além de lançamentos anuais de peças exclusivas, criadas e patenteadas pelos conceituados Lighting Designers José Inácio Balester, Santiago Cevilano, Hugo Terrade, Santolaria e Lusca. Seguindo rigorosamente as normas brasileiras de fabricação, todos os produtos da Mantra têm garantia de dois anos. A Casa Interior surgiu no mercado para oferecer algo diferente. O objetivo da empresa é facilitar a evolução dos projetos dos clientes e parceiros, reunindo em um só espaço uma gama de grandes marcas, com produtos de altíssima qualidade nos segmentos de iluminação, papéis de parede, louças metais, revestimentos de piso e parede, sempre sob o olhar atento de profissionais especializados. Atender a um projeto de interiores de A a Z é a marca registrada da Casa Interiores, e a empresa guiará para atender a necessidade de cada um, oferecendo um atendimento personalizado e ágil. Casas Espetaculares exibe os mais belos projetos de arquitetos renomados. Você poderá ter estes projetos adquirindo o kit de DVD com os projetos de... Sérgio de Oliveira, Maria Lavinia, Camila Klein, Adriana Casella, Eliana de Souza, Oswaldo Floriano, Alessandra Bragion, Silvia Bitelli, Paulo Gaspar e Gisela Pupo. Tudo o que existe de elegante, inovador, dicas de decoração, você pode ver através dos DVDs do programa Casas Espetaculares. Ligue para 0 prestadora 11 5016 1010 de segunda a sexta-feira em horário comercial e adquira o seu kit. Eu estou conversando com a empresária Michele Couten no programa de hoje, e a gente está trazendo para entrevista agora o empresário e sócio da Michele, o Gil Couten, que é o responsável, foi quem criou a marca Casas Interiores. E essa coisa de marca, eu gosto muito de publicidade, de marketing, enfim, eu acho que as marcas, elas chegam para ficar, elas são importantes, sabe, elas marcam o tempo, não é? Entendeu? Então elas têm um glamour. Eu acho que a marca é uma marca da empresa, né? Por isso que eu não tenho o nome, marca de... Por que Casas Interiores? A Casas Interiores, ela é uma concretização de um sonho, de uma grande paixão. E Cas vem de Couten, como nós, e decoração de AZ, ela vem para simplificar. Assim como a nossa... Como o nosso valor principal como marca é a simplicidade, é simplificar a vida de todos que interagem com a marca. Então chegou aqui dentro, está tudo simplificado. Exatamente. Essa é a nossa grande missão. Está certo. E realmente a gente observa isso quando a gente entra aqui, né? Então a começar pelo atendimento, pela beleza do espaço, vocês estão de parabéns. Obrigada. Por a presença de todas as marcas importantes, né? Sim. Do Col, um monte de marca, né? Um monte de marca, tem... São muitas. São muitas marcas que eles trabalham, né? E elas vêm juntar a marca de vocês agora, né? Sim, a gente procurou no nosso portfólio de marcas, marcas que tenham um DNA muito próximo ao que a gente se propôs a fazer, o que a Cas propõe é trazer ao mercado. Que é buscar o máximo de conveniência, com paixão, com amor, com dedicação e um relacionamento muito próximo. A gente se propõe a fazer um... a ter um relacionamento tanto com o profissional da área de decoração de arquitetura, quanto com o cliente. Então a gente pretende, num sentido mais amplo, ter toda essa amizade, e não simplesmente uma relação comercial. Então você que está em casa aí, né? Nossos amigos arquitetos, que o nosso programa atinge muito, né? E as pessoas que estão decorando as suas casas, né? Passa aqui na Macuco e vocês vão perceber a beleza que é esse espaço aqui, né? Então vale a pena, você chega, senta, fica, escolhe tudo e vai embora. Não é isso? Feliz. Feliz, né? Exatamente. Então assim, está realmente um espaço muito charmoso, muito elegante, né? E eu gosto muito de você, adoro a Michele, né? É uma pessoa assim que tem um trabalho maravilhoso, caprichosa, entende de um monte de coisa. Então as pessoas que virem para cá, com certeza, elas vão sair daqui com o seu trabalho mais encorpado, né? Porque terão a assessoria técnica de vocês, né? Exatamente. Atender a um projeto de interiores de A a Z já é a marca registrada da Casa Interiores. E nos guiaremos para sempre atender a necessidade de cada um, oferecendo um atendimento personalizado e ágil. Michele, Gil, agora a gente vai ver a entrevista que a Michele fez no dia da inauguração da loja, que aconteceu assim durante todo o dia, né? Onde teve esse processo da pintura do Tatu, enfim, que fez todo esse trabalho lindo e onde os profissionais e muita gente compareceu, né? Para ver a inauguração da loja. A gente vai ver a entrevista da Michele e em seguida vocês vão ver algumas imagens desse dia. Hoje eu...